Fala pessoal, beleza? Então, já faz um tempo que eu não tô gravando, não faz um tempo assim, não faz uns dois dias assim que eu não gravo Mas tá rolando ainda, eu tô jogando, como vocês podem ver, eu já tô com 36 milhões de poder Meu time aí tá brabo, né? Eu fiz algumas escolhas erradas, por isso eu tô um pouco atrasado Mas tô indo, né? Lembrando que, cara, como eu tô precisando pagar o aluguel Se alguém quiser comprar essa conta aqui, eu tô vendendo, tá bom? Só me fala aí que... me fala... é... qual é a palavra? Me fala qual servidor... não, não é servidor Só me manda mensagem aí e faz a tua proposta aí na conta, tá bom? Que aí eu crio uma nova e tal, infelizmente o jogo não tá dando tanta view, né? Mas talvez com esse vídeo de código vocês me animem a gente continuar, tá? Ainda tenho muitas ideias de vídeo Tanto que eu tenho duas contas, essa eu tenho mais uma, né? Então, vamos lá pro código Aqui você vem em código e aí você vai usar o código novo, né? Que é newbie... Newbie... Dog, tá? N maiúsculo, D maiúsculo E é um código bem legal, tá, galera? Porque ele vai vir sem crédito, vai vir um saco de biscoito, vai vir osso e ferro, tá? Então é um código bem completinho aí pra gente tá utilizando Tá? Então eu gostei bastante desse códigozinho aí pra nós Até porque o saco de biscoito é top, tá? Quatro horinha farmando, seis milhões de experiência pra mim Pra quem tá upando aqui Tá ótimo, olha aí Tô quase chegando no mil e oitocentos Que é o meu objetivo, ó Chegando, fizemos mais Uma missãozinha aqui de nível Tentar pegar essas 20 invocações amanhã Né? Se eu conseguir vai dar bom Mas por enquanto eu tô farmando aqui, né? Eu dei uma parada de farmar porque, né? Farmar ocupa muito celular, então Eu dei uma parada e eu caí um pouco no rank, ó Né? Mas Se eu upar direitinho a gente passa aqui Vai pra uns 41 milhões, assim Fica entre o 6 e o 7º lugar Né? Se eu colocar os personagens certos aqui, né? No Na formação Eu quero pegar isso aqui, ó Vamos abrir alguma coisa aqui Vai que a gente pega coisa boa Falta 300, né? A galera não tá gostando muito desse evento, né? Pô, mas esse evento tá top, tá? Falar pra vocês Que o evento é top Que vocês ainda não entenderam como ele funciona Quando entenderem Aí vocês vão falar Caraca Que top esse evento Porque ele é, ó Muito bom Pescareta Eu queria gastar, né? Eu vou guardar pra tentar pegar um negocinho ali Eu vou tentar guardar 20k Pra comprar isso aqui, ó Isso aqui eu quero comprar Ah, mas por que, pô? 150 fragmentos 40 desse aqui Eu acho que Esse aí é motivo demais Até porque, né? Quando a gente vai abrindo o baú Ganha Consumindo o crédito A gente também ganha, ó Prato a gente ganha Aqui na arena A gente tá juntando mais um pouquinho também Pra ver o que a gente consegue Bora ver aqui na aliança Já que a gente tem Tem aqui, né? Posso dar uma melhorada Pronto Eu tomei no meu guerreiro 37 milhões Tá top ele Pegar mais coisa aqui nos amigos Ah, vamos ver se tem alguma Se tem alguma casa bagunçada, né? Tem a que eu baguncei Ó E se eu atacar essa aqui? Ih, rapaz Ó, baguncei essa Devem ficar mordidos Quem é? Berenice Desculpa, Berenice Mas Preciso farmar, né? Se eu não me engano Eu consigo Eu consigo fazer pra ela? Não, eu não consigo Pô, seria da hora Se eu pudesse fazer pra ela Ó Veio laranjinha pra nós agora Olha, brilhou legal E laranja é top, tá? Bora ver se a gente vai dar sorte É, não deu sorte É, não deu sorte Então vamos pro roxinho Ih, tenho nove roxos, tá? Estourei Ver se veio algo bom Não Mas também os meus Estão muito difícil Ai, ó Acabou Agora esperar isso, né? Quarenta minutinhos no 2x Tá difícil O que que eu ainda tenho aqui na casa? Ah, isso aqui, né? Isso aqui é difícil, tá? Depois eu vou tentar fazer Deixa eu ver quantas Um, três só Posso fazer Pegar mais um aqui Só aqui, ó Mano, eu demorei pra descobrir Como era isso aqui, ó Isso aqui é bem legal, tá? Todo dia tem Bom, mas olha esse time aqui também Foi Ele me deu uma surra Esse time aqui Deixa eu ver Espera farmar aqui Pô, conseguir farmar vai ser difícil Por isso que eu tô precisando daqueles lá Ah, na verdade eu até poderia pegar Por exemplo, qual desse daqui eu poderia upar? Nesse, não, não, não Rapaz, eu acho que nenhum vermelhinho eu conseguiria upar Ó, esse aqui eu gastava um e upava Esse aqui eu gastava nove e upava É, e é só Então não daria pra upar, não Então, é isso, tá, galera? Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima Tchau Tchau